Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta terça-feira, dia 15 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se tiver aparecendo essa imagem para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado, para sempre ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo no canal. E se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo, se você estiver assistindo aí no seu dispositivo móvel, basta você clicar aí na opção de se inscrever, que tem logo abaixo do vídeo. Para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio aí no seu celular, no seu desktop, também as carteiras de ações e informações relevantes durante o pregão, basta você clicar aqui no caixa que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Na análise especial, lembrando, o foco dela é usar a análise técnica para fazer, levantar um cenário gráfico do ativo, ou seja, o cenário está mais interessante de longo prazo para compra, para venda ou para ficar de fora. Enfim, a ideia é desde o longo prazo, olhar o longo prazo desde o gráfico anual ao quadrimestral e ir descendo para o médio prazo, mensal, semanal, com curto prazo do gráfico diário. Então, fazer um geral no ativo, dar um geral no ativo de maneira, de maneira assim, na questão dessas várias periodicidades, em busca de identificar possíveis oportunidades de entrada, seja para longo prazo ou mesmo para curto prazo. Então, começando aqui pelo gráfico anual. Temos uma tendência de alta em BBS3, que no ano está aqui menos 0,67%. Dentro de um cenário de tendência de alta, dentro de um movimento de alta no gráfico anual, o que é mais interessante de se fazer, ou seja, quando você tem um movimento de alta no gráfico anual, o mais interessante a ser feito é quando ocorrer movimentação do preço, ou seja, aqui nesse ano, por exemplo, veio até aqui em cima. Só que no decorrer desse ano aqui, ele foi lá embaixo, ou seja, daqui desse ponto aqui, chegou a ter uma mínima ali, caindo 24,9%. Então, dentro do ano seguinte, seja que em 2004, teria um certo desespero em ver o ativo desvalorizando 25% no ano. Só que se aí buscou uma oportunidade de compra quando o ativo estava lá embaixo, ou gerando algum sinal de recuperação após um movimento mais longo de baixa, fica com uma relação risco-retorno muito mais interessante. e isso ocorre durante os anos. Observe aqui mais um ano que também foi aqui para baixo e voltou a subir. Então, nesse momento, estava aqui em cima e voltou aqui para baixo, ou seja, significa dizer que nos prazos menores a gente está tendo um movimento de baixa, uma mudança de tendência, mas com possibilidade de avaliar pontos interessantes de buscar operação na ponta-compradora dentro de um contexto favorável de longo prazo, ou seja, movimentação para baixo no prazo menor, mais interessante para avaliar a possibilidade de compra, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho no ativo. Então, no gráfico quadrimestral, o que é que nós temos? Nós temos nesse quadrimestre já uma queda de 16,74%. Observe que no gráfico quadrimestral, o BBS3 tem os seus movimentos para baixo, até perde mínima do que ano anterior, e depois já volta a subir. Perde mínima do que ano anterior e já volta a subir. Novamente, está aqui nesse processo. Mínima do que ano anterior, 4,358, a mínima desse mês, 4,301. Já perdeu o mínimo do que ano anterior. Tem um sinal aqui para se ter um movimento para baixo, ou mesmo um movimento lateral? Tem. Mas dentro de um contexto de tendência de alta, não dá para se exigir muito para baixo, e o ativo já pode voltar a subir aí na sequência. E aí, baseado nisso, quais são os pontos importantes de suporte que eu vou destacar, principalmente no gráfico mensal? Quadrimestral e mensal e anual continuam dentro de uma tendência de alta de longo prazo, ou seja, alinhados para cima, favorecendo mais olhar para o gráfico mensal e buscar oportunidades de sinalização de alta, ou mesmo pontos importantes de suporte para buscar a compra de prazo maior. No mensal, então, nós temos o ativo basicamente dentro de uma tendência indefinida. Eu poderia até dizer assim, uma tendência de baixa, porque aqui gerou ali um topo duplo. Perdeu essa mínima, mas perdeu essa mínima, já voltou para cima, agora está vindo, voltando aqui para baixo. Mas o fato é que, para mim, qual é a minha leitura? O movimento de queda veio daqui para cá, parou aqui e começou a subida. A subida parou basicamente aqui e tudo isso aqui, a minha interpretação, a minha leitura, é que isso aqui é uma correção desse movimento de subida. E essa correção está batendo simetricamente no tempo com esse movimento aqui de subida. Ou seja, levou aqui basicamente uns oito meses para cá e tem uns oito meses para cá. Ou seja, um fato que vai aumentando aos poucos a probabilidade de se ter um movimento de recuperação e novo processo de expansão da tendência de alta de prazo maior. Está no ponto de suporte? Está testando um patamar de suporte. Testou um patamar de suporte por volta dos R$43,58, que é esse patamar aqui. Então, testou esse patamar. Tem suporte mais abaixo? Ou seja, está tendo um movimento de queda. Pode vir um pouco mais para baixo? Pode. Pode buscar um patamar de suporte aqui de topo anterior de R$41,51 até um patamar ali de R$38,98. Ou seja, essa faixa anterior de resistência chamada mudança de polaridade, agora pode funcionar justamente como um patamar de suporte. A resistência virando um suporte, que seriam pontos também de possível compra. Aqui seria uma das primeiras tentativas de entrada para longo prazo, se não for aguardar nenhum sinal de alta, para tentar pegar o quê? Um movimento de expansão, melhor relação risco-ganho. E a outra alternativa seria um pouco mais abaixo. E aí, esse mais abaixo, se eu pegar aqui a retração do Fibonacci, os números de retração do Fibonacci, deixa eu só colocar aqui o ímã para grudar certinho na máxima. Então, se eu pegando aqui a retração em cima desse movimento inteiro de subida, a retração de 38,2% vai basicamente bater naquela região que eu comentei de 38,98. Basicamente, bater em cima desse patamar. Então, aqui seria um ponto. Chegou aqui nesse patamar, vou buscar na entrada no ponto comprador tentando pegar o movimento de subida. Qual foi o processo de desvalorização da máxima até aqui, até esse momento, ou seja, até a mínima que foi atingida ali na faixa de uns 23%. Lembrando que eu comentei lá do gráfico anual que chegou até uma desvalorização de uns 25%. E aqui, outro ponto que eu posso também traçar o Fibonacci é a partir do movimento mais limpo para cima. Ou seja, no momento que passou aqui a subir foi direto aqui nesse patamar. Aí, a região de 38,2% que é um dos pontos onde pode parar de cair e começar a subir na faixa dos R$40,62. Então, seria outra região também. Ah, busquei uma compra aqui nesse patamar. E se o ativo caiu aqui nessa região de suporte, vou buscar uma nova entrada pensando no longo prazo na recuperação do ativo. Logicamente, a gente vai avaliando isso aí mês a mês para verificar realmente se o ativo retomou o seu movimento de subida, ganhou força aí para cima. Indo aqui para o gráfico semanal, nós temos aqui no gráfico semanal uma questão importante que é o ativo estar dentro, vamos dizer assim, tecnicamente de uma tendência de baixa. E oscilou ali levemente abaixo da mínima do fundo anterior. Mas nada tão relevante. E aqui fica mais claro ainda a região de suporte que se encontra nesse ativo. Tinha aqui a BBS3, tinha aqui um topo anterior, um pivôzinho de alta que aí agora funcionou aqui a mudança de polaridade, antigo topo, funcionou como suporte, de novo suporte, suporte aqui nesse patamar. Depois de quatro semanas vindo aqui na idade, cinco semanas vindo aqui para baixo, o papel parou em cima do suporte, gerou ali um quendo de reversão que já tinha gerado aqui na semana retrasada. E nessa semana já conseguiu oscilar acima da máxima da semana anterior, que é algo semelhante a um martelo. Então trazendo a expectativa de ter um movimento de subida. Partindo para um cenário que possa gerar esse movimento aqui, gerar um W, retomar a tendência de alta de médio prazo, que seria romper os R$50,32, fazendo uma projeção de alta desse W, projetando aqui esse W aqui para cima, a gente teria uma projeção apontando para uma alta lá na faixa dos R$58,53. Então, se for compra aqui nesse patamar de R$44,63, tem ali algo ali buscando ali uma chance de ter uma projeção para 32% de valorização, em torno de 32%. Então seria essa a projeção de alta desse, numa possível formação de um fundo duplo de um W sendo confirmado no rompimento de R$50,32. Então, nesse momento, tem o viés um pouco mais negativo, mas está em cima da região de suporte que é o que apoia, qual a variável que apoia a possibilidade de compra no nível que se encontra, tendência de alta de longo prazo, gráfico anual, gráfico quadrimestral, região de suporte importante, seja no gráfico mensal ou no gráfico semanal e sinalização de alta pelo gráfico semanal apesar da semana, nesse momento, a gente está na terça-feira, ela está em queda de 1,33%. E aí, para esse tipo de estratégia, existe a estratégia que você vai, vou comprar porque já gerou um sinal de alta aqui, vou colocar o stop aqui embaixo, essa é uma estratégia. Outra estratégia, vou comprar pensando num prazo bem maior, vou comprar um pouco aqui, se cair lá para a faixa dos R$41 a R$39 que eu mencionei, aqui no gráfico, principalmente no gráfico mensal que eu vou jogar do lado de cá, do lado esquerdo, essa região aqui desse topo anterior, se cair nessa região eu coloco um pouco mais de capital pensando no próximo movimento de expansão num prazo maior do gráfico mensal. Então, até fazendo uma comparação, observando aqui a CSNA3, a CSNA3 eu produzi também uma análise especial, ativa em cima no patamar de suporte, também gerou ali um quendo de inversão, semana passada gerou esse rompimento e está nessa semana já subindo 2,33%. Também está numa tendência de baixa, mas é um patamar importante de suporte junto com o gráfico mensal que pode o que? Gerar todo um movimento de subida novamente a favor da tendência. Então, é isso que pode também acontecer com a BBAS3. ainda está mais fraca do que a CSNA3. Então, nesse momento, ativo que traz essa possibilidade de fazer a entrada que eu comentei, pensando no longo prazo, é uma das opções baseada em cima da tendência de alta do anual do quadrimestral e a região de suporte do gráfico semanal em conjunto com a sinalização de alta e superação da máxima da semana anterior. São os pontos que favorecem. Tem um risco um pouco maior? Sim, porque ainda não gerou um sinal mais confirmado aqui para cima. O próximo sinal mais confirmado seria um fechamento de uma semana ali para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Aumentaria a probabilidade de subida e o mais forte ainda, rompimento dos R$50,32. Partindo para o curto prazo, gráfico diário, temos aqui o gráfico diário gerando nesse pregão um topo descendente. Queda nesse momento por volta de 0,82%. A tendência é o quê? É de baixa ainda, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Só que esse movimento foi lá em cima, já dando indícios de enfraquecimento dessa tendência de baixo. Mas o mercado ainda não deu sinais claros de reversão dessa tendência. Sinal claro de reversão dessa tendência é o rompimento desse patamar aqui, desse último topo descendente. Basicamente, romper essa máxima que está gerando, esse topo que está sendo gerado no pregão de hoje, R$45,56, e depois R$45,60, basicamente a mesma faixa de preço. Então, se conseguir romper essa região, mudará a tendência de BBS3. Então, o pregão de hoje bate em cima de um patamar de suporte, que é um patamar por volta dos R$44,40. Se os próximos pregões ficarem aqui de lado e gerarem um rompimento aqui para cima, retoma a tendência de alta, fica a tendência de alta e favorece, inclusive, se quiser uma confirmação um pouco maior de força por parte dos compradores para arriscar uma compra de BBS3, essa seria uma das formas em termos de curto prazo. Pensando no longo prazo, a região, eu já mencionei as variáveis que apoiariam a possibilidade de compra neste momento, só que com estratégias diferenciadas, sem ser a questão do stop, a não ser aquela do semanal que eu mencionei aqui de stop abaixo dessa mínima com entrada aí que já estaria trabalhando, em vez de entrar superando essa máxima, já estaria trabalhando com um preço mais abaixo do que seria o ponto de entrada para esse candle aqui de reversão em cima de um patamar de suporte. Então, no gráfico diário, eu não vejo ainda um sinal claro para entrar comprando BBS3 em termos de swing trade, em termos de curto prazo. O sinal um pouco mais relevante seria justamente romper essas duas máximas aqui nos próximos pregões para aumentar a probabilidade de recuperação da tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, começar a ficar alinhado novamente a chance de ter um movimento de subida, seja do gráfico semanal e, consequentemente, do gráfico mensal que está trabalhando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Aqui é o gráfico mensal trabalhando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos, que é um local onde tende a funcionar como suporte e pode gerar uma nova sinalização e ir para cima a favor da tendência de alta de longo prazo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.